Hoje eu decidi recriar minha skin dentro do Roblox E se você acha que eu vou conseguir, se inscreve no canal Exatamente, esse cara lindo aqui vai se transformar no Mendraque Eu já sou o Mendraque, então só vou fazer o Mendraque no Roblox E vai ficar bonitão Vamos começar pela blusa dele Tem que ficar bonitão, então já vamos colocar essa marca aqui da hora Eu procurei bastante, mas a única parecida foi essa aqui Olha só, já vamos efetuar o pagamento e comprar aqui o Roblox Agora o pai tem dinheiro pra comprar roupinha no Roblox Comprou uma camiseta, perfeito, olha só Ficou da hora Olha, tem rosto também, vamos ver o rosto do nosso personagem É, eu acho que esse aqui tá bom Vai melhor ainda de grátis Achei a parte do boné, só achar um boné pra trás agora Cara, perfeito, achei o perfeito aqui, mano Olha isso aqui, ficou perfeito, é igualzinho que eu tô aqui Cara, eu achei a calça perfeita, só que ela tá por cima da camiseta Por que isso, mano? Não era pra tá assim Cara, eu achei óculos de Mandraque Eu acho que é perfeito pra mim, já que eu sou o Mendraque E é, cara, o nosso personagem ficou assim Só a calça que eu não consegui arrumar muito Mas esse é o Mendraque do Roblox E aí E aí